E aí galera, tudo bem? Iremos agora estudar nosso movimento de queda livre. Considerando que esse movimento acontecerá no vácuo, desprovido de força de atrito. Isso quer dizer que a massa do corpo, o tamanho do corpo, não vai influenciar nosso movimento. E esse movimento é acelerado, pois na queda livre a gravidade é para baixo, sempre, e a velocidade também é para baixo. Isso quer dizer que o movimento do corpo, a velocidade de V e a gravidade vão ter o mesmo sentido, fazendo com que esse corpo tenha a velocidade crescente. Nesse caso, na queda livre, a aceleração é igual à da gravidade. Os espaços, aqui eu tenho o espaço inicial, de onde ele saiu, vamos considerar o zero. E quando ele chegar ao solo, o espaço final. Quer dizer que a nossa altura percorrida vai ser igual ao espaço final, menos o espaço inicial. Por ser um movimento uniformemente variado, vamos trabalhar com as relações, com as funções horárias do moving. S em função de T, é essa função, e V igual a VO mais a T. Vamos trabalhar aqui com S, não é igual a SO, mais VOT, mais AT² sobre 2. Quando eu passar o SO para o outro lado, não vai ficar S menos SO, igual a VOT, mais AT² sobre 2. E já definimos que a nossa altura é S menos SO. Vou substituir que a altura vai ficar VOT mais AT² sobre 2. Mas a queda livre é aquele movimento onde o corpo é largado, quer dizer que a velocidade inicial desse corpo é nula. Se a velocidade é nula, vamos botar o zero, substituir aqui por zero, vamos obter a seguinte relação. A altura é igual a, no lugar de A, vou substituir por G, vai ficar G T² sobre 2. Essa é a altura de uma queda livre. E aqui a velocidade que ele chega ao solo. Em que velocidade ele chega aqui ao solo? V não é igual a VO mais AT? O VO é zero, porque é uma queda livre, ele foi largado. E a aceleração é igual a gravidade. A velocidade, posso escrever que V é igual a VO, que é zero, mais GT. Isso aqui é para achar a velocidade decorrido ter segundo de queda. E lembrar de Torricelli, que é VO ao quadrado, é igual a VO ao quadrado, mais duas vezes A, vezes ΔS. O A, vou chamar de G, e o ΔS é a altura da queda. Lembrar que VO é zero, posso substituir VO ao zero, então vai ficar VO ao quadrado é igual a 2GH. E agora, já conhecendo as relações, vamos resolver essa próxima questão? Um corpo abandonado do alto de uma torre, de 125 metros de altura, em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e admitindo G igual a 10 metros por segundo, perde-se o tempo gasto para atingir o solo. Se foi abandonado, quer dizer que a velocidade inicial é zero. E se quiser, eu posso colocar já, lembrar da relação de altura. Altura, GT ao quadrado sobre 2. Substituir em H, 125, vai ficar 125 metros igual a 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Posso dividir 10 por 2, simplifico, vai ficar 5T ao quadrado igual a 125. O 5, para estar dividindo, T ao quadrado, 125, sobre 5, que vai dar 25. T ao quadrado igual a 25, tiro a raiz de 25, T é 5 segundos. Quer dizer que foi um tempo de queda de 5 segundos. A letra é B. Agora, essa questão é diferente. Ele vai dar o tempo e pede a altura. Um corpo abandonado em queda livre, próximo à superfície da Terra, e possui a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o corpo é abandonado do repouso, do topo do edifício, e que leva 4 segundos para atingir o solo, determine a altura do edifício. Já sabemos que a altura de T ao quadrado sobre 2, a altura é igual a 10 vezes, qual o tempo de 4 segundos ao quadrado sobre 2? A H vai ficar 10 vezes 16, sobre 2. Eu prefiro dividir o 16 por 2, que vai dar 8. 10 vezes 8, quer dizer que a altura do prédio é de 80 metros. A letra é E. Agora temos uma questão mais interessante. E o texto traz. Do alto de edifício em construção, um operário deixa um tijolo cair acidentalmente, a partir do repouso. É uma trajetória vertical que passa pela posição em que outro operário se encontra parado no solo. Um segundo depois do início da queda de tijolo, o operário do alto grita um alerta para o operário do solo. Considerando o dado da figura, a resistência do ar desprezível, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, A velocidade do som no ar é igual a 350 metros por segundo e a raiz de 1400 é igual a 37. Calcule. A distância percorrida pelo tijolo entre os instantes 1 e 3 segundos após o início de sua queda. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a altura que cada um caiu no tempo de 1 segundo e 3 segundos. Quando o tempo for 1 segundo, a altura vai ficar 10t² sobre 2, 1², 1 vezes 10 sobre 2, quer dizer que esse tijolo caiu 5 metros. E quando o tempo for 3 segundos, vai ficar H igual a 10 vezes 3² sobre 2. 3², 9, 9 vezes 10, 90, sobre 2, 45 metros. Só que a questão que a distância é percorrida entre esses instantes. Então, a resposta vai ser 45 menos 5. Quer dizer que ele correu 40 metros entre o instante 1 e 3 segundos. Já a letra B pede o intervalo de tempo em segundos que o operário no solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito de alerta emitido pelo operário no alto e não ser atingido pelo tijolo. Qual é a altura da queda na 70? Vamos ver o tempo de queda. H igual a G, T² sobre 2. Ele caiu da altura de quanto? 70 metros. Faço com os credo. Vai ficar 10t² igual a 140. T², 140 sobre 10. Corto. Quem é T? T é raiz de 14. A questão ajudou a gente dizendo que a raiz de 1.400 é 37. Então, quanto a raiz de 14? Sei que vai dar 3,7 segundos. Mas lembrando, o operário que está lá em cima só vai agitar um segundo depois. quer dizer que o operário aqui de baixo não vai ter 3,7 segundos. Menos 1 segundo. O tijolo vai chegar nele com um tempo de 2,7 segundos. O som não percorre com velocidade constante. Então, a velocidade de som é delta S sobre delta T. Qual é a velocidade de som da 350? Vai ficar 350 igual a delta S, 70 sobre o tempo. Fazendo com os credo, vai ficar 350 delta T igual a 70. Que em delta T, o tempo da velocidade de som é 70 sobre 350. Corto o zero. Simplifico por 7 e vai dar um quinto. Quer dizer que o tempo que o som chega é 0,2. O que eu vou fazer? Vou diminuir 2,7 menos 0,2. O resultado vai ser 2,5 segundos. Então, o tempo que ele terá para reagir é de 2,5 segundos. Temos agora uma questão fulvestre. E o texto traz. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, O teste da erradeira de coragem de um jovem é Deixar-se cair um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, A partir do repouso de um altura de 45 metros, Em relação às perfis da água. O tempo decorreu em segundos, Entre o instante que o jovem iniciou sua queda, E aquele que o espectador parado no alto do penhasco Ouviu o barulho do impacto do jovem, Na água, é aproximadamente O jovem vai cair em queda livre. Quando ele bater aqui embaixo, o som sobe. Quer dizer, para ouvir o barulho do impacto, Vai ser o tempo de queda, TQzinho, Mais o tempo de volta do som, O TS. Então, para calcular esse tempo, Para ouvir o barulho do impacto do jovem na água, Vai ser o tempo de queda, Porque ele desceu, Mais o tempo que o som volta. O tempo de queda É HGT ao quadrado sobre 2, A altura é de 45 metros, Que é igual a 10 vezes T ao quadrado sobre 2, O 2 passa multiplicando, Vai ficar 10T ao quadrado, 45 vezes 2 dá 90, Posso cortar o zero, Vou ter que T ao quadrado, Igual a 9. Então, o tempo de queda, Tiro a HG9, 3 segundos. E a velocidade, O barulho voltar, O som percorre, Em velocidade constante, Vou calcular a velocidade do som, É ΔS sobre ΔT. Qual a velocidade do som nessa questão? 360 igual a 45 sobre o tempo. Vai ficar ΔT igual a 45 sobre 360. Multiplica aqui e faço com os créditos, Vai ficar 360 ΔT igual a 45. 360 passa dividindo, Vai ficar 45 sobre 360. Dividindo por 9, Se eu explicar por 9, E por 9, Vai ficar 5 sobre 40. Simplificando por 5, O 5 dá 1 oitavo. Dividindo, É igual a 0,125 segundos. O tempo de queda foi de 3 segundos, E o tempo de subida do som, 0,125 segundos. Somando vai dar 3,125, Que é aproximadamente 3,1 letra A. Já para essa questão, Temos que em um determinado instante, Um objeto é abandonado, De uma altura H do solo. E 2 segundos mais tarde, Outro objeto é abandonado, De uma altura H. 120 metros abaixo de H. 120 metros abaixo de H. Determine o valor H em metros, Sabendo que os dois objetos Chegam junto ao solo, E a estrelação da gravidade é igual a G, 10 metros por segundo ao quadrado. Um é liberado de H, 10 metros por segundo ao quadrado. E o outro vai ser liberado de altura de H, 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo de queda desse aqui é Tzinho, E esse aqui é liberado 2 segundos mais tarde. Quer dizer que esse tempo é Tzinho menos 2. Vamos lá. H não é G, T ao quadrado sobre 2. Vou fazer aqui. Então, Hzão é igual a Gzão vezes T ao quadrado sobre 2. Já aqui, que é essa altura agora? H, então vai ficar H menos 120, Que é igual a gravidade, Só que o tempo aqui é quanto? T menos 2 ao quadrado sobre 2. O que eu posso fazer? Posso substituir esse valor aqui em H. Substituir aqui em Hzinho, vai ficar G. T ao quadrado sobre 2 menos 120 é igual a G. T menos 2 ao quadrado também sobre 2. G, não é 10. Então, vai ficar 10 sobre 2. Aqui vai ficar 5T ao quadrado menos 120, Que é igual a 10 sobre 2 dá 5. 5, 5, T menos 2 ao quadrado. Vai ficar 5T ao quadrado menos 120. igual a 5 vezes. T menos 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro segundo. Então, vai ficar menos 4T, mais 4. Aplicando a distributiva vai ficar 5T ao quadrado, vai ficar 5T ao quadrado menos 120, igual a 5T ao quadrado, 5 vezes 4, 5 vezes T ao quadrado, 5T ao quadrado, 5 vezes menos 4, menos 20T, e 5 vezes 4, mais 20. Vou resolver aqui em cima. Vai ficar 5T ao quadrado, menos 120. Passo todo mundo para o primeiro membro. Vai ficar menos 5T ao quadrado, mais 20T, menos 20, igual a zero. Se anulam, vai ficar 20T, 120 menos 20 vai ficar menos 140, igual a zero. Passa para o outro lado, 20T igual a 140, e passa dividindo. T vão ser 7 segundos. Esse valor de T. Só que a questão é que a altura, o H. Vou pegar T, substituir aqui. H vai ficar 10, vezes 7 ao quadrado, sobre 2. 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 10, vai ficar 490, sobre 2, igual a 245 metros. A alternativa é a letra D. Só fizemos até agora questões com altura, relacionando com o tempo. Essa vai mudar um pouquinho. uma criança derrubou um prato que está sobre uma mesa de altura H, 80 centímetros, tomando a velocidade inicial do prato como nula quando começar a cair. Calcule essa velocidade de metro segundo quando colide com o chão. Ele quer a velocidade da altura. Vamos achar o tempo de queda? h não é igual a gt ao quadrado, sobre 2. Com a gravidade em metros por segundo, essa altura tem que passar para metros. Vai ficar 0,8 metros. Então, vai ficar 0,8 igual a 10 vezes t ao quadrado, sobre 2. dividindo 5t ao quadrado igual a 0,8. Passo 5 dividindo. 0,8 sobre 5 dá 0,16. Tirando a raiz, o tempo é de 0,4 segundos. E a velocidade? V não é igual a VO mais AT, que é gt. A velocidade de se anula. V é igual a 10 vezes 0,4. Quer dizer que a velocidade que ele chega ao solo é de 4 metros por segundo. Letra B. Já nessa questão, temos a figura. No pé do de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso, do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2 segundos para atingir a superfície. da água. Após um período de chuva, outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso, e desta vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo e desprezando a resistência de corrente de ar e a sua resistência, é correto afirmar que entre as duas medidas o nível da água da represa elevou-se na altura 1 o tempo foi 2 segundos. Então, a altura de queda ficou g t² sobre 2. Quando for 1, vou usar o tempo 2. 10 vezes 2² sobre 2. 2², 4. 4 vezes 10, 40, sobre 2. Quer dizer que na estiagem foi 20 metros a queda. já quando for H2 o tempo é de 1,6. 10 vezes 1,6 ao quadrado sobre 2. H2 é vai ficar 10 vezes 1,6 ao quadrado dá 2,56 sobre 2. Então, H2 vai ficar 10 vezes 2,56 dá 25,6 sobre 2 12,8. Quer dizer que nesse primeiro aqui a altura é de 20 metros e quando estiver cheio a altura foi 12,8 ou diminuir 20 menos 12,8 quer dizer que a barragem que a represa elevou em 7,2 metros. Já para essa questão temos o seguinte texto sobre um rio a uma ponte de 20 metros de altura de onde o pescador deixa cair um anzol ligado a um peso de chumbo. Esse anzol que cai a partir do repouso e em linha reta atinge uma anoncha que se deslocava com velocidade constante de 20 metros por segundo por esse rio. Nessas condições desprezando a resistência do ar e admitindo que a situação gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado pode-se afirmar que no exato momento do início da queda do anzol a lancha estava à distância do vertical da queda em metros de aqui está a altura da ponte e temos a lancha. A altura é de 20 metros e a velocidade da lancha é de 20 metros por segundo. a questão quer saber a que distância estava a lancha dessa vertical o tempo de queda do anzol vai ser calculado da seguinte forma H GT ao quadrado sobre 2 altura de 20 metros a gravidade é 10 e vamos achar o tempo posso cortar o zero o 2 passa multiplicando então o tempo ao quadrado vai dar 4 segundos quer dizer que o tempo é de 2 segundos a lancha está em velocidade constante vou fazer com velocidade é delta S sobre delta T a velocidade da lancha é 20 quero achar a distância sendo que o tempo para ela se bater com os ovos são 2 segundos quer dizer que a distância dela é 40 metros da distância da queda do anzol letra C e agora com essa questão temos uma esfera de dimensões desprezíveis é largada a partir do repouso de altura igual a 80 metros do solo considerado horizontal e plano desprezando essa resistência do ar e considerando essa relação da gravidade constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado é correto afirmar-se que a distância percorrida pela esfera no último segundo de queda vale vamos achar primeiro o tempo total de queda altura g t ao quadrado sobre 2 altura 80 a gravidade é 10 t ao quadrado sobre 2 simplifico por 2 dá 5 5t ao quadrado igual a 80 passo dividindo t ao quadrado igual a 80 sobre 5 t ao quadrado é igual a 16 segundos o tempo de queda é de 4 segundos quer dizer para uma altura de 80 metros o tempo total de queda é de 4 segundos mas a questão quer saber apenas o que vai acontecer a distância percorrida no último segundo o que eu faço vou achar a altura que ele caiu durante 3 segundos a altura gt ao quadrado sobre 2 vou fazer com o tempo de 3 a altura vai ficar 3 ao quadrado 9 9 vezes 10 90 90 por 2 dá 45 metros quer dizer que ele caiu o que? 45 metros só que a questão quer no último segundo então vou fazer 80 menos 45 vai dar 35 metros caiu no último segundo 35 metros letra B chegamos agora a nossa última questão de queda livre vários corpos idênticos são abandonados de uma altura de 7,2 metros em relação ao solo em intervalos de tempos iguais quando o primeiro corpo atinge o solo o quinto corpo inicia seus movimentos de queda livre desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração da gravidade a velocidade do segundo corpo nessas condições de uma altura de 7,2 metros vão ter 5 corpos esse é o primeiro esse é o segundo o terceiro o quarto e o quinto na verdade deveria ser na mesma linha só estou desenhando assim para ficar melhor e o que são iguais é o tempo de queda entre cada um e o que são iguais é o tempo entre cada um vou achar o tempo de queda do primeiro essa altura toda 7,2 altura 7,2 igual a g t ao quadrado sobre 2 o 2 passa multiplicando 10t ao quadrado igual a 14,4 o 10 o 10 passa dividindo então t ao quadrado igual a 1,44 tira a raiz de 1,44 t de 1,2 segundos o tempo total de queda 1,2 mas cada pedacinho desse cada um tem intervalo de tempo igual entre um e outro vou pegar então tem 4 espaços aqui vou dividir por 4 1,2 dividido por 4 vai dar 0,3 aqui vai ficar 0,3 0,3 0,3 e 0,3 quer dizer que o segundo já caiu quanto tempo o segundo já caiu já tem uma queda de 0,9 segundos qual a velocidade dele? V igual a VO mais GT foi abandonado VO a gravidade é 10 e o tempo é 0,9 a velocidade dele é de 9 metros por segundo letra D e chegamos assim ao final de mais uma aula se gostou continue acompanhando a gente compartilhe esse vídeo e se inscreve no nosso canal um abraço